Peraí, 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 não foda essa parte não, eu quero falar alguma coisa séria aqui com você agora, muito séria, entendeu, que eu sou séria, concentra aqui ó, porque tava fazendo meus cálculos aqui e foi concluído com a minha matemática que você ainda não provou bem Bang Energy, como assim o melhor energético do mundo, você ainda não provou esse gostinho, pois eu provo por você, quer ver ó, é muito bom, e se você já provou, toca aqui porque você vai passar de ano, todo mundo que prova bem que passa de ano, quem não prova infelizmente eu não posso te dar a mesma sorte assim, não posso te dizer a mesma coisa, mas né, isso se resolve, é muito fácil resolver, é só você entrar aqui no site que tá no link aqui, primeiro link na descrição, e pedir o seu Bang, porque com o meu cupom que é BYPAN25 você ainda ganha 25% de desconto, quer mais que isso? Não tem como, os outros eu te der de graça, mas aí não tem como, entendeu, então entra aqui no site, compre, pede seu Bang, que é muito bom, cara, assim ó, geladinho também ó, geladinho, escorrendo até ó, as gotinhas de água, é muito bom também já aproveita e segue aqui ó, o Instagram oficial da Bang, o Instagram do CEO da Bang, e também posta uma fotinha thunder com a sua latinha da Bang, porque ela é muito thunder, vocês também não acham? Eu acho super thunder Bom gente, então é isso, quis passar pra dar esse recadinho pra vocês, agora vamos assistir um videozão que tá top, brinda! Hoje o vídeo é muito legal, tô muito ansiosa, eu adoro fazer esse tipo de vídeo de susto, gente, porque eu sei que vocês adoram assistir, eu também adoro assistir, velho, eu adoro dar susto em todo mundo, até sem gravar, gente, eu sempre dou susto nas pessoas, vocês não tem noção E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Baipa, e lá, roda a vinheta! O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, que é um vídeo de 24 horas assustando os meus amigos, sim, tipo assim, esses dias eu fiz um 24 horas assustando o Henrique, vocês amaram, já querem que eu faça parte dos, dos, né, dos, Falei errado Dois, detalhe, eu tô querendo fazer uns 48 horas assustando o Henrique, então se preparem, mas enfim, deixem off, entendeu? Hoje o vídeo é assustando os meus amigos, meus queridos amigos, Marina e Marcelo, sim, o casal Maricelo, meu tipo Maricelo E hoje eu vou fazer isso, entendeu? Eles tão vindo aqui pra casa agora, e eu já vou começar assustando quando sair do elevador, sai do elevador pra chegar aqui em casa, já vou tá pronta pra dar o primeiro susto, e eles que aguentem a minha pessoa assustando eles esse dia inteirinho E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostam desse vídeo, já deixa bastante like, meta 100 mil likes pra esse vídeo, tá bom? Pra eu continuar trazendo outras partes Se inscreve no canal aqui embaixo, que também é muito importante, não esquece de me seguir lá no Instagram e no TikTok, que é muito legal, tá? Tem muita coisa louca acontecendo na minha vida ultimamente, na minha vida e na do Henrique E a gente tá postando tudo lá no nosso canal de vlog! Gente, hoje saiu o primeiro vlog do canal PanRic, a gente vai filmar todos os nossos dias pra vocês lá, tamo contando várias... Não, não, né? Porque hoje saiu o primeiro vídeo lá, mas a gente já gravou vários vlogs e já contou várias novidades nos vlogs pra vocês, então se inscreve Primeiro link da descrição aqui tá o canal PanRic pra vocês se inscreverem, irem lá acompanhar tudo que vai sair pra vocês, tá? E tem novidades tops chegando, gente Nossa, tá top demais! Enfim, é isso, eu vou posicionar essa câmera lá agora, pra cada um chegar e vamos de susto, né? Galera, a Marina já chegou, ela chegou primeiro, acabou de interfonar e eu vou deixar ali a porta, a Marina costuma já chegar e empurrar a porta, que eu deixo sempre aberta quando ela chega Então eu já sei que ela já vai chegar entrando, então eu já vou ficar posicionada ali pra dar um sustão nela, detalhe que ela tá comigo, é o filho dela Eu quero assustar ele junto, tadinho, vamos lá! Maldade, cara! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Então, a minha gargada é um pulinho, velho! Nossa senhora, o que você tá fazendo no chão? Te assustando! Eeeeeee! Marcona, hein? Que recepção legal! Galera, primeiro susto, ok, entendeu? A Marina, ela não assustou tanto, né? Eu acho que é mais homem que assusta muito, será? Vamos fazer o teste com o Marcelo, porque o Henrique, ele morre de coração quando eu assusto ele, né? Aaaaaaah! Ela levou o Miguel lá pra dentro, que ela vai pôr ele pra dormir e o Marcelo chegou, acabou de interfonar Só que como ele não tá acostumado a entrar direto, eu vou ter que esperar o elevador subir E eu vou dar um susto nele na hora que ele sair do elevador Você vai assustar o coitado do Marcelo? Vou! Iiii, eu tava gravando, deixa eu ir lá, hein? Olha, tá subindo, tá subindo, tá subindo Música Música Uaaaaaah! Música Uaaaaah! Música 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 Já sei que eu vou! Música Morrendo do coração! Nossa senhora! Bem-vindo à minha casa! Pode entrar, bem? Eu me defederai Respira, tá tudo bem, tá tudo bem! Tá tudo ok Galera, já passou mais ou menos uma hora Do tempo que eles chegarem, eu assustei eles Agora eu chamei, meu amor Pra me ajudar, que hoje ele não tá sendo o assustado Né amor, hoje você vai ser o quem assusta Hoje eu me safei, hein rapaziada, estou orando no norte Ele vai colocar essa touca aqui O Marcel e a matão lá No quarto, eu vou chamar eles pra gravar Eu vou falar, vem galera, vamos gravar Eu vou trazer eles pra sala Nisso o Henrique vai estar assim, escondido no banheiro Na hora que eu passasse, você não me assusta Você tem que assustar na hora que eles passarem Tipo assim que eu passar, você já vai E eles estão atrás Mas onde você vai estar? Aqui, eu vou lá chamar eles pra gravar Galera Vamos gravar? Oi Vamos gravar? Vamos gravar? O que que é que você vai gravar? Então, eu tava pensando É Uma A gente fazer tipo Uma tag, sabe? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Meu Deus Você me deu um taquinho Meu Deus O Marcel me deu um taquinho O Marcelo tá cochilando lá na sala E eu e o Henrique, a gente veio aqui pro quarto E o Henrique vai fazer um ratinho de bombril Feito assim, ó Essa aqui é nova, hein, família Vocês vão aprender agora como assustar É, o melhor, não façam isso em casa Se não precisar ensinar a mãe de vocês Vai matar vocês, mano Ó, a gente vai fazer um ratinho fake E eu vou jogar lá em cima do Marcelo Enquanto ele tá dormindo E vou acordar ele Tipo com o rato em cima dele Como que faz, amor? Ensina o tutorial Primeiro você vai fazer as patinhas Certo? Hum, fez as patinhas Onde você aprendeu a fazer isso, amor? Mano, é muito antigo isso aqui, velho Assustei minha mãe uma vez Com esse ratinho Ovelhinho no Tik Tok Só que a trollagem eu não tinha visto Eu tinha visto como fazer o rato Eu fui improvisar a trollagem Nossa, vai me dar aflição isso aqui Ó, ele fez as patinhas do ratinho As patinhas já tá aqui, ó E o Pipoca tá aqui esperando pra o que? Pipoca, fala pra mamãe Eu peguei o rato, mãe Eu quero pegar esse rato, mamãe Eu quero pegar esse rato Gente, fala se eu não estou olhando Eu sou gostoso, cara Olha, Pipoca Ó, ficou igualzinho o rato Ih, ficou com medo Ele ficou com medo Joga em cima dele Aqui, tira daqui Ele tá achando que é o rato de verdade Gente, o Marcelo tá ali dormindo Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar o rato em cima do celular dele E eu vou ligar pra ele Pro celular tocar Aí ele vai acordar e vai ver o rato em cima Vamos lá E aí O que aconteceu? O rato vai salvar o rato! Que diabo que é isso? Ele caiu, ele caiu? Meu Deus do céu, meu amor! Gente, olha que legal, foi o Henrique que fez. Logo falo. Foi a culpa dele. Você tem medo de rato? É lógico, eu tô medo desse rato, desse gabiru. De gabiru. Uma ratazão, essa capibada. Top, agora o Pipoca quer ver, ó. O Pipoca tava com medo dele. Galera, a Marina tá lá no quarto comigo e eu acabei de ter uma ideia. Vou aproveitar esse rato aqui e eu vou chegar lá nela fingindo que é um rato de verdade e vou jogar em cima dela. Vamos ver qual vai ser a reação dela, vamos. Gente, ela tá ali. Amiga, você não vai acreditar no que eu achei, velho, ali no esgoto do banheiro. Oxi, no esgoto? Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem ver! Amiga, amiga! Você tá com um rato na mão aqui! Ele tá se mexendo, ele tá se mexendo! Vem cá! Olha aqui o rato! Abre, amiga! Tá morto! Tá morto, ó! Vem cá! Tá fora, tá fora! Ó! Tá morto! O Miguel nem assustou, o Miguel é mais corajoso, né, Miguel? Aqui tem coragem! Por favor de rato! Meu Deus do céu! Você vai dar um biscoito pro rato? Nossa, ele deu um biscoitinho! Bom, gente! Então eu vou encerrar esse vídeo! Deixa eu ver se a gente like! Se inscreve no canal! Que aí quem sabe eu possa trazer uma parte 2, tá? Hoje eu não tive muitas oportunidades, assim, de ficar assustando eles! Mas numa próxima, gente, eu vou ter! Que eu trago novidades, queridos! Gente, tem uma coisa muito top pra acontecer! Tô muito ansiosa! Juro por Deus! Tô muito ansiosa pra poder contar pra vocês logo isso! Mas se preparem que vem uma coisa muito legal por aí! Vai, tipo, mudar muito aqui no canal! Vai ser top! Então se preparem, gente! Eu trago novidades! Eu tenho as minhas novidades, não tenho! Então é isso, gente! Um beijo! Não esquece de me seguir no Instagram! Fica com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!